Em 2017, a Prefeitura de Guaraparino iniciou um programa de castração de cães e gatos. Desde então, o CCZ já realizou mais de 5 mil castrações. O município foi o primeiro a criar a política pública permanente de controle populacional de cães e gatos no estado. Veja só. Em quase quatro anos, foram mais de 5 mil castrações, sendo 850 apenas em 2021. A maioria dos animais castrados foi recolhida das ruas pelos agentes do Centro de Controle de Zoonoses. Só esse ano, a gente já bateu a meta de 800 animais castrados. A gente recolhe animais de rua para castração também e os de proprietário, os proprietários trazem aqui. Mas a maioria do número de castrações hoje aqui do município são os de rua. Diferente do que muitos acreditam, Lorena esclarece que o procedimento de castração não traz danos à saúde do animal. Evita a questão de fuga, pode ajudar. Evita algum, controla também em relação a algumas doenças. Então, a gente diz que a castração é um benefício para o animal. Lorena diz que após passar pelo procedimento, os animais ficam disponíveis para serem adotados. Então, a gente pede sempre que a pessoa que vai adotar um animal, ela tenha noção de que ela está adotando um ser, uma vida. Que vai precisar de uma ajuda, um auxílio veterinário, precisa ter de água e comida, precisa ter um local, um ambiente para esse animal viver. Então, é preciso fazer um, antes de adoção, dessa adoção, fazer uma avaliação dessa adoção para vir aqui. Ela ressalta que Guarapari foi o primeiro município a criar a política pública permanente de controle populacional de cães e gatos do estado. A prioridade tem sido o atendimento dos animais em situação de rua, mas o CCZ já está preparando um novo cronograma de castrações para atender animais que possuem tutores. A gente abre o agendamento e aí as pessoas vêm aqui, fazem o agendamento, assim que a gente termina aquela lista das pessoas que agendaram, a gente abre o novo agendamento. Então, a gente não trabalha com fila de espera.